Nesse momento será feita uma apresentação com esse drone que a polícia militar de Jaraguá do Sul acaba de receber uma parceria de várias entidades, um equipamento de alta performance. Esse é o primeiro voo de demonstração para a captação de imagens desse equipamento. Está sendo feito aqui no pátio do centro empresarial de Jaraguá do Sul e as imagens que estão sendo captadas por esse equipamento elas são transmitidas para um monitor aqui na entrada onde ele foi instalado e onde as pessoas, os convidados estão acompanhando a qualidade das imagens, a resolução delas inclusiva. E a Rádio Jaraguá presente também nessa oportunidade, nesse momento em que esse equipamento é entregue para a polícia militar de Jaraguá do Sul.